Bom, para que toda esta organização e sistematização aconteça, existe aquilo que se chama de SGBD, ou Sistema de Gestão de Bases de Dados, em inglês o Database Management System. Ora, são fundamentalmente, em termos informáticos, aplicações ou conjunto de serviços e de aplicações que permitem o acesso e a manipulação dos dados. Portanto, nós vamos ter sempre que utilizar ou escolher um Sistema de Gestão de Bases de Dados que irá, então, ser a base para a construção das bases de dados para as nossas aplicações. Existem, grosso modo, quatro grandes tipos de Sistemas de Gestão de Bases de Dados, alguns deles, neste caso, dois menos utilizados por serem mais antigos, os mais atuais são os Sistemas de Gestão de Bases de Dados Relacionais e os Sistemas Orientados a Objetos. Nós não iremos falar muito sobre os Sistemas Orientados a Objetos, mas sim sobre os Sistemas Relacionais, que são aqueles que são maioritariamente utilizados, quer em aplicações desktop, quer também nas páginas web. Vocês têm ali exemplos do que é que são Sistemas de Gestão de Bases de Dados Relacionais, como é o caso do SQL Server, ou Oracle, ou o MySQL. Neste caso, uma das principais características das bases de dados relacionais é o facto dos dados serem guardados em tabelas. E essas tabelas podem, inclusive, estar relacionadas umas com as outras dentro da mesma base de dados. Como é que nós manipulamos os dados dentro de uma base de dados? Bom, neste caso, nós comunicamos com a nossa base de dados através do Sistema de Gestão, utilizando uma linguagem chamada SQL, ou Structured Query Language. Muitas vezes existe esta confusão entre SQL Server, ou MySQL, e o SQL. SQL Server e MySQL são dois exemplos de dois sistemas de gestão de bases de dados. Enquanto que SQL, Structured Query Language, é a linguagem que nós utilizamos dentro da nossa linguagem de programação para comunicar com as bases de dados relacionais. Ora, há aqui um aspecto que é importante realçar. Independentemente da linguagem de programação que nós escolhermos para desenvolver os nossos projetos, seja C Sharp, seja o Visual Basic, seja o PHP, seja a tecnologia ASP.NET, O que vai acontecer é que nós vamos utilizar sempre o SQL para comunicar com as nossas bases de dados. E a única questão que aqui se poderá colocar é que de sistema de gestão para outro sistema de gestão existem algumas diferenças na sintaxe do SQL. Mas, grosso modo, de um modo geral, as principais instruções ou as principais comunicações estabelecem-se quase sempre da mesma forma e com o mesmo tipo de linguagem. O que é que nós podemos fazer então com a utilização do SQL dentro da nossa linguagem de programação? Nós podemos fazer aquilo que vulgarmente se conhece como CRUD. E o CRUD traduz-se em Create, Read, Update e Delete. O que é que isto significa dizer? Significa que através da linguagem SQL, Structured Query Language, eu posso criar novos dados ou novas informações, Ler Informações, Atualizar Informações e Eliminar Informações da Minha Base de Dados. E estes são os principais aspectos a focar quando fazemos uma introdução sobre o que é uma base de dados. Em jeito, então, de conclusão, nós podemos dizer que uma base de dados é um espaço ou um conjunto de fecheiros ou um sistema onde nós guardamos informação ou factos de uma forma organizada e estruturada. E depois, o sistema de gestão de base de dados, onde nós criamos esses dados ou essa informação, vai permitir então que, através da linguagem SQL, nós possamos manipular essa informação guardada na base de dados, seja essa manipulação criar novos registros, ler os registros que já existem, atualizar informações que já estão na base de dados ou eliminar informações dessa base de dados.